Nós vamos juntos, saborear o que estamos cantando, não cante apenas com a boca, mas com o coração. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e paz. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e paz. Viva, erga suas mãos, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e paz. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus. E vá, e vá, e vá, orando, chejuando. Orando, chejuando, confiando e confessando. Quero ver agora, hein? Todos erguendo as mãos. Canta com o coração, não apenas com a boca. Segura! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura. Não tema, segue adiante e não move para trás. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, e vá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá Diga! Na mão de Deus E vá! Jesus Cristo prometeu Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura Agora só você Eu quero ouvir você Bem forte Segura Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela E ela te sustentará Ela te sustentará Não tema Segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Deus E não Lim 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 Amém!